A Ilha Perdida, Maria José Dupré Uma produção, Podioteca, se inscreva no canal e toque o sino para receber os capítulos assim que são lançados. Parte 1 Na fazenda do padrinho, perto de Taubaté, onde Vera e Lúcia gostavam de passar as férias, corre o rio Paraíba. Rio imenso, silencioso e de águas barrentas. Ao atravessar a fazenda, ele fazia uma grande curva para a direita e desaparecia atrás da mata. Mas, subindo-se ao morro mais alto da fazenda, tornava-se avistá-lo a uns dois quilômetros de distância. E, nesse lugar, bem no meio do rio, via-se uma ilha que, na fazenda, chamavam de Ilha Perdida. Solitária e verdejante, parecia mesmo perdida entre as águas volumosas. Kiko e Oscar, os dois filhos do padrinho, ficavam horas inteiras, sentados no alto do morro e conversando a respeito da ilha. Quem viveria lá? Seria habitada? Teria algum bicho escondido na mata? Assim, a distância parecia cheia de mistérios, sob as copas, altíssima das árvores. E as árvores eram tão juntas umas das outras, que davam a impressão de que não se poderia caminhar entre elas. Oscar suspirava e dizia... Se algum dia eu puder ver a ilha de perto, vou mesmo. Kiko perguntava... Não tem medo. E se tiver alguma onça morando lá? Onça? Não pode ter. Como é que a onça vai parar lá no meio do rio? Nadando, ouvi dizer que a onça nada muito bem. Oscar respondia, pensativo. Pode ser. Todos os bichos sabem nadar. Só a gente precisa aprender. Mas eu queria ver o que há na ilha. Falam tanta coisa. E ficavam olhando a ilha perdida. Se falavam com o pai, este prometia. Quando forem mais velhos, faremos uma excursão à ilha. Arranjaremos canoas apropriadas e iremos até lá. Os dois meninos chegavam muitas vezes a sonhar com a ilha. Por ocasião de umas férias, justamente em fins de novembro, chegaram à fazenda Henrique e Eduardo. Os dois primos mais velhos de Oscar e Kiko. Eram dois meninos de doze e quatorze anos, fortes e valentes. Montavam muito bem e sabiam nadar. Logo nos primeiros dias, percorreram sozinhos grande parte da fazenda. Subiram e desceram morros. Andaram por toda parte. E ao verem o riozinho, onde Vera e Lúcia tinham ido pescar uma vez, com o padrinho, apelidaram de ir no filhote do Paraíba. Madrinha avisava. Vocês não devem andar tão longe de casa. De repente, não sabem mais voltar e perdem-se por aí. Eles riram-se. E diziam que não havia perigo. Continuavam a dar grandes passeios. E quando ouviam o sino dar badaladas, tratavam de voltar depressa. No terraço da casa, havia um grande sino, que padrinho costumava tocar todas as manhãs. Dizia que era para acordar os dorminhocos. Mas quando Henrique e Eduardo demoravam um pouco mais nas caminhadas, padrinho tocava três badaladas, conforme haviam combinado, e eles já sabiam que deviam regressar. Uma tarde, os quatro meninos ficaram no alto do morro, olhando a ilha perdida. Como seria bom se tivesse uma canoa e pudesse ir ver o que havia na ilha, Eduardo, de espírito mais prático, foi logo dizendo. — O que pode haver lá? Árvores, cipós, ninhos de passarinhos? Henrique, com a mão no queixo, olhava a pensativa em direção da ilha. Depois disse. — Vou ver se arranjo uma canoa por aí, nem que seja emprestada ou alugada. — Impossível que ninguém tenha uma canoa. Eu sei remar. Aprendi em Santo Amaro com os primos. Os olhos de Kiko brilharam de contentamento. — Você sabe mesmo remar? — Oscar disse uma frase que esfriou o entusiasmo de todos. — Nem pensem nisso. Papai não deixa. Já pedi muitas vezes e ele não deixa. Continuaram a olhar o rio? Henrique perguntou. — Por que chamam de ilha perdida? Kiko explicou. — Ninguém sabe direito. — De certo, porque parece mesmo perdida no meio do rio. Quando viemos para cá, já chamavam assim? O Bento disse uma vez que morava gente lá, mas não acredito. — Acho que é boato. Mas os moradores daqui dizem isso. Os primos ficaram mais interessados. — Quem mora lá? Será possível? — Chame o Bento para perguntar. Bento era filho da cozinheira Eufrosina. Kiko e Oscar começaram a gritar com toda a força. — Bento! Oh, Bento! Vem para cá! Ouviram uma voz lá embaixo do morro respondendo. — Já vou! Bento estava recolhendo os bezerrinhos do pasto. Quando acabou o serviço, subiu o morro bem devagar, cansado, suarento e mastigando um capim. Encontrou os quatro meninos sentados no chão e conversando a respeito do rio. — Henrique perguntou. — Bento, você sabe se mora gente naquela ilha? Bento olhou em direção da ilha e coçou a testa. — Há muito tempo ouvi dizer que morava lá um homem ruim, mas nunca vi nada. Não sei se é verdade. — Eduardo levantou-se e chegou mais perto de Bento. — Você nunca viu mesmo nada? Nem o sinal de que a gente lá? Bento hesitou, olhou o chão, tirou o capimzinho da boca e falou. — Para dizer a verdade, um dia ouviu uma coisa lá. Os quatro entreolharam-se. Kiko pediu. — O que foi? Conte, conte. — Viu uma fumacinha saindo do meio daquelas árvores mais altas. Lá bem à direita, estão vendo? — Daquele lugarzinho, viu uma vez sair fumaça. — Só uma vez? — Veja, se lembra, Bento? — Só uma vez. Mas era uma fumaça comprida que ia subindo, subindo até as nuvens. — Oscar perguntou. — E você não teve vontade de ir ver o que era? — Eu ainda era pequeno, nem pensei nisso. Vocês, nesse tempo, ainda estavam em São Paulo, não tinham vindo para cá. — Kiko disse. — E por que não nos contou isso antes? — Bento respondeu. — Ué, nunca ninguém perguntou nada. Agora perguntaram, respondi. Descendi em diante. Henrique e Eduardo não falaram mais na ilha, mas não pensavam noutra coisa. Durante o dia, passeavam pelas margens do rio, explorando todos os recantos. Alimentavam o único desejo, seguir aquele grande rio e ver a ilha de perto. Quando Kiko e Oscar convidavam os primos para irem até o riozinho, eles iam, mas não achavam graça. Não gostavam do filhote do Paraíba, achavam insignificante aquele riozinho sapeca que dava mil voltas antes de ser engolido pelo grande rio. Um dia, Henrique, que andara sozinho até mais abaixo da fazenda, voltou nervoso para casa e segredou ao ouvido de Eduardo. Descobriu uma canoa velha amarrada lá embaixo, na curva grande, parece abandonada. Eduardo, que estava saboreando um pedaço de goiaba com queijo, quase engasgou de emoção. Não diga, estará boa para navegar. Não examinei muito bem, corri primeiro para avisar você. Então vamos ver. Saíram correndo para o lado do rio, nem ouviram a voz da madrinha. Não demorem muito, parece que vem chuva. Pulando moitas, desviando-se dos galhos, dos arbustos, subindo e descendo barrancos, Os dois meninos foram ver a canoa amarrada na margem do rio. Eduardo foi dizendo pelo caminho. Não conte a ninguém a história da canoa. Se Oscar e Kiko souberem, vão contar ao padrinho e não se pode fazer mais nada. Não conto nada nem ao Bento, nem ao Bento. O coração de ambos batia apressado. Iriam ver, enfim, a ilha verdejante do meio do rio. Aquela ilha tão bonita, com tantas árvores, tanta folhagem, tanta beleza. Devia estar cheia de papagaios, verde de periquitos, enfeitada de flores. Impossível que ali vivesse algum homem ruim. Homens ruins não vivem em lugares bonitos como aquele. Quando chegaram ao lado da canoa, ficaram extasiados, imaginando o passeio que dariam até a ilha. Eduardo observou. Está bem velha, Henrique. É capaz de encher d'água. Qual? Replicou Henrique. Eu acho que está bem boa. A gente pode calafetar os lugares onde ela está estragada. Inclinaram-se e começaram a olhar o fundo da canoa. Henrique pulou para dentro dela e, equilibrando-se, começou a rir. Ih, que bom! Agora sim daremos belos passeios. Eduardo era mais calmo. Espera, Henrique. Temos que arranjar muita coisa antes. Arrumar cola para tapar os buracos. Levar comida para passar o dia inteiro. É mesmo? Nem lembrava disso. Precisamos de uma caixa de fósforo para acender o fogo. Isso eu peço para a Eufrosina. A comida também peço para ela. Não vá fazer as coisas de maneira que eles descubram tudo. Não há perigo, Eduardo, continuou. Temos que levar uma lata com água para beber. Água? Pois não há tanta água no rio. Mas precisamos de água pura. Essa água do rio deve ser suja. É tão escura. Temos que levar também faca ao canivete. Levo meu canivete. E o principal é não contar nada lá na fazenda. Se desconfiarem de alguma coisa, não nos deixam ir. Naturalmente não se conta nada. Nem deixamos que eles desconfiem. Meia hora depois, voltaram para casa ainda excitados com a novidade. Não dormiram bem durante a noite. Henrique acordou Eduardo duas vezes para perguntar se a canoa não teria dono. Tinha resolvido seguir para a ilha na terça-feira e estavam ainda no domingo. Precisavam preparar tudo no dia seguinte. Na segunda-feira de manhã bem cedo, Henrique teve uma ideia. Tirar a canoa do lugar onde estava e escondê-la mais longe. Assim, se alguém a procurasse, não acharia mais. Foram para lá e com grande dificuldade tentaram puxar-a para a terra. Mas não conseguiram. Então resolveram cortar muitos galhos de árvores e cobriram-na para que ninguém a encontrasse. Foram depois falar com Joaquim, o homem que lidava com as vacas do estábulo. Ele estava limpando as unhas com a ponta do facão. Então, Eduardo falou. Joaquim, viemos pedir um favor ao senhor. Ele enfiou o facão no cinto de couro. Que é que estão querendo? Henrique foi dizendo. Uma corda boa dessas com que o senhor amarra bezerro. Gente, para que querem uma corda? Eduardo piscou para Henrique e falou. Queremos fazer um balanço numa árvore de pomar. Joaquim observou. Só falando com o patrão, não posso dar corda assim. Sem mais nem menos. Eduardo pediu. Ora, Joaquim, faça esse favor. Não precisa ser corda muito nova. Uma velha mesmo serve. A gente emenda os pedaços ruins. Pacientemente, Joaquim tornou a tirar o facão do cinto. Picou o fumo, bem miudinho, para um cigarro de palha e enrolou-o. Enquanto ouvia a súplica dos dois meninos. Depois, disse. Se não importam que a corda seja velha, levem essa que está aí na cerca. Para alguma coisa ela serve. Muito obrigado, Joaquim. Muito obrigado. A corda estava arranjada durante a noite. Haviam lembrado que para tapar os buracos da canoa era preciso estopa e piche. Muitas vezes tinham visto a lata de piche encostada num canto da casa. Servia para passar no terreiro onde espalhavam o café. Mas onde arranjaram um pedaço de estopa foram à cozinha. Eufrosina estava preparando o almoço. Henrique falou primeiro. Eufrosina, você tem aí um pedaço de estopa velha. É para enrolar uma avenca muito bonita que encontramos na beira do rio. Eufrosina voltou-se, despejou na palma da mão um pouco do caldo que estava mexendo e provou, estalando a língua. Para embrulhar a avenca, não se precisa de estopa. Espere aí que dou um pedaço de pano velho. Eduardo olhou para Henrique. Eufrosina tornou a provar o caldo e a estalar a língua. Eduardo falou resoluto. Queremos estopa mesmo? Se não, não serve. Será que você não arranja de algum saco velho? Ela perguntou. Não será para alguma reinação? Vejam lá. Que ideia, Eufrosina. Só depois do almoço, agora estou ocupada. Mas onde estão os sacos velhos? Diga só. Vão ver na dispensa, agora estou ocupada. Que meninos terríveis. Os dois correram para a dispensa e tiraram um grande pedaço de estopa. Levaram para a beira do rio e esconderam-no lá. Só depois do almoço foram tapar os buracos da canoa. Calafetaram tudo muito bem e passaram um piche por cima. Havia dois remos, mas um estava quebrado. Henrique emendou-o como pôde. Passaram a tarde toda nesse serviço e depois de terem coberto a canoa com galhos de árvore, voltaram para casa entusiasmado com o trabalho que julgavam ter feito com tanta perfeição. Durante o jantar, pediram licença aos padrinhos para, no dia seguinte, visitarem o fazendeiro vizinho. Era um velho que morava a alguns quilômetros de distância. Costumavam ir lá de quando em quando. Padrinho perguntou se queriam ir a cavalo. Eduardo corou e respondeu que iriam mesmo a pé. Queriam fazer uma excursão. Só pediam alguns ovos cozidos para comerem no caminho. Madrinha deu ordem ao Eufrosina para que, no dia seguinte, bem cedo, preparasse um leve almoço para os meninos. Kiki e Oscar pediram para ir também, mas Madrinha disse que não. Era muito longe. Iriam a cavalo num outro dia. Quando se recolheram ao quarto, Eduardo estava sentindo remorso por enganar os padrinhos. Falou a Henrique. Quem sabe é melhor contar tudo ao padrinho. Estamos pregando tantas mentiras. Eles podem ficar aflitos quando souberem a verdade. Henrique riu-se. Será que você está com medo? Sairemos bem cedo e voltaremos à tarde. Eles nem saberão de nada. Contaremos depois que voltarmos. É questão de algumas horas apenas. Se está com medo, não vá. Sei remar muito bem. Vou sozinho. Eduardo não respondeu e tratou de dormir, mas nenhum dos dois dormiu naquela noite. Levantaram de madrugada e foram à cozinha. Lá estava Eufrosina, preparando o almoço para eles levarem linguiça frita, ovos cozidos, pão, queijo e laranjada. Eufrosina fez um grande pacote e deu-lhe também uma garrafa de água. Despediram-se da Boa Preta e desceram o morro em direção ao rio. Lá estava a canoa, preparada na véspera, bem calafetada, a corda embrulhada num canto. Colocaram o almoço no fundo e Henrique preparou-se para conduzi-la rio abaixo. Olharam para Iba. Estava calmo e as águas espumavam nas margens. Eduardo observou. O rio parece que cresceu, Henrique. Hoje está maior que ontem. Preocupado em empurrar a canoa para longe da margem, Henrique respondeu. Dê certo é por causa das chuvas. Tem chovido muito nesses últimos dias. Mas nós voltaremos cedo. Não há perigo. Eduardo teve uma ligeira hesitação. Não será ruim remar assim. Parece que as águas ficam com mais força. Já disse que se você está com medo, fique. Eu vou. E com o esforço que fez ao empurrar a canoa, Henrique caiu dentro da água molhando-se todo. Não deu a perceber que ficar aborrecido. Pulou para cima da canoa e segurou os dois remos. Eduardo, sentado no banco que havia no meio, segurou-se fortemente nas bordas da canoa e olhou para Henrique, cheio de admiração. Com toda a calma, Henrique havia depositado o remo quebrado no fundo e, com o outro, impelia a canoa para longe da margem. Ela começou a deslizar rio abaixo e Eduardo sentiu o coração dar um salto dentro do peito. Pensou coisas horríveis nesse momento. E se Henrique perdesse aquele remo? E se não soubessem voltar? E se o rio enchesse mais? Estava muito arrependido e teve vontade de gritar. Henrique, vamos voltar. Eu não quero ir. Mas não teve coragem. Ficou quietinho, equilibrando-se com as duas mãos e olhando o rio que corria majestoso e tranquilo. Henrique, sabia mesmo remar, fez a canoa deslizar sempre ao lado da margem, de modo que quase podiam segurar os galhos das árvores que pendiam sobre a água. Eduardo começou a achar bonito e Henrique disse. Devem ser seis horas agora. O sol está começando a esquentar. Nesse momento, ouviram o sino da fazenda? Era padrinho, que estava tocando como fazia todas as manhãs. Eduardo perguntou. A ilha estará muito longe. Daqui não vejo nada. Henrique respondeu. Nem começamos a navegar e você quer ver a ilha? Está longe ainda. A canoa descia vagarosamente. De vez em quando, Henrique remava um pouco, conservando-a sempre na mesma direção. Viram lindos pássaros nas margens. Outros passavam gritando sobre a cabeça dos dois. O dia prometia ser esplêndido. Henrique tirou cuidadosamente o paletó para secar, pois sentia toda a roupa molhada, grudada no corpo. A canoa começou a balançar de um lado para o outro e Eduardo ficou assustado, mas não disse nada. Henrique estendeu o paletó sobre os joelhos e tornou a segurar o remo. A canoa foi indo, foi indo. O sol batia em cheio no rio e as águas pareciam douradas e prateadas. Eduardo achou bonito e deixou pender a mão na água. Depois olhou o fundo da canoa para ver se não entrava água. O serviço havia sido perfeito, o barco estava bem calafetado. Satisfeito, olhou a outra margem. Não havia nem sinal de gente, nem de casas para lado algum. Era só vegetação e água. De vez em quando, algum pássaro passava lá no alto, sobre suas cabeças. Procurou ver a casa da fazenda. Tudo havia ficado para trás. Não havia nem sombra de habitação e a ilha devia estar longe ainda. Só o rio de águas barrentas e a canoa descendo devagar. Henrique começou a subiar, despreocupado. Para mostrar que também não tinha medo, Eduardo assobiou, acompanhando Henrique. Depois tomou um pouco d'água da garrafa, dizendo que estava com sede. Apesar da fome que sentiam, resolveram esperar e almoçar na ilha. Nem sequer abriram o pacote do almoço. A canoa foi descendo o rio, seguindo o curso das águas. Viram árvores enormes, flores roxas e vermelhas, sobressaindo no verde da folhagem. Olhavam sempre para uma e outra margem, à procura de gente ou casas, mas só viam água e árvores. Eduardo foi o primeiro a avistá-la e deu um grito de satisfação. Henrique, veja, é a ilha! Ficou de pé na canoa, mas quase caiu e quase fez a canoa virar. Sentou-se assustado e Henrique abriu a boca com admiração. Lá estava ela, toda verde e bonita, bem no meio do grande rio. Árvores frondosas dominavam-na. Foram se aproximando, cada vez mais, mudos de espanto e alegria. Com o remo entre as mãos, Henrique empurrava a canoa em direção à ilha. A canoa parecia querer descer o rio, abaixo, porque as águas tinham muita impetuosidade. Afinal, Henrique conseguiu fazê-la se aproximar da terra. Com um suspiro de satisfação, os dois meninos pularam para fora da canoa, afundando os pés na lama das margens. Na ilha Foi com verdadeira emoção que os dois meninos puseram pé em terra. Estavam, afinal, na célebre ilha. Tudo fora tão fácil, pensou Eduardo. Henrique era tão bom remador. Não deviam arrepender-se da mentira pregada aos padrinhos. Que dia divertido e alegre iriam passar ali? Apreciadamente, tratou de auxiliar Henrique. A primeira coisa que fez ao tirar as cordas foi cair dentro da água e molhar-se tudo. Ficou todo enlameado, mas começou a rir, dizendo que tiraria a roupa logo mais e o sol a secaria em dois minutos. Com alguma dificuldade, puxaram a canoa o mais perto possível da terra e amarraram-na a uma árvore próxima com a corda que Joaquim lhes havia emprestado. Eduardo lembrou-se. Vamos amarrar bem forte Henrique. Se a corda arrebentar, estamos perdidos porque a canoa vai por água abaixo. Dando dois nós, Henrique respondeu. Você tem cada ideia. A corda não é tão velha assim. Resiste perfeitamente. Veja. Examinaram para ver se a canoa estava bem segura. Tiraram o almoço e a garrafa de água e puseram tudo em terra firme. Depois começaram a olhar a volta e a caminhar explorando o terreno. Havia arbustos e moitas que eles foram cortando com a faca que haviam trazido. As árvores mais altas, já avistadas de longe, ficavam no interior da ilha. Abriram caminho por entre as moitas e foram andando. Levavam o almoço e a garrafa de água, mas não pensavam em comer tão entusiasmados que se sentiam. Quando o padrinho soubesse, havia de admirar a coragem deles e Kiko e Oscar ficariam com tanta inveja. Foram andando e chegaram a uma clareira no meio da mata. Eduardo propôs, vamos descansar aqui, minha roupa está tão molhada que gruda no corpo. Resolveram então tirar as calças e estendê-las. O sol que passava por entre os galhos era suficiente para secá-las. Assim fizeram, estenderam as calças e os paletós, depois as camisas, depois os sapatos e as meias. Enquanto esperavam que a roupa secassem, abriram o pacote do almoço e começaram a linguiça com pão e os ovos cozidos. Tomaram água. Henrique resolveu subir na árvore mais alta para ver o que se avistava de lá de cima, mas desistiu a meio do tronco e desceu dizendo que preferia esperar a roupa secar. Não podia subir só de cuecas porque os galhos machucavam. Esperaram cerca de meia hora, depois vestiram as roupas ainda úmidas e continuaram a exploração. Subiram nas árvores, cortaram-se pós, descobriram frutas que nunca haviam visto antes. De vez em quando Henrique perguntava. Será mesmo habitada esta ilha? Vamos ver se encontramos algum sinal de gente. Qual o quê? Respondi Eduardo. Quem há de morar aqui neste mato? Só bichos. E trincava uma fruta entre os dentes para ver o que gosto tinha, Henrique avisava. Não coma qualquer fruta, pode ser venenosa. Por mais que observasse, não encontraram sinal de habitação. Depois de caminhar durante algumas horas, viram serelepes pulando nos galhos mais altos. Os bichinhos olhavam para os dois meninos com olhos muito vivos, davam grandes pulos e desapareciam entre a folhagem. Eduardo e Henrique acharam graça e começaram a sobiar para chamar a atenção dos serelepes. Às vezes, ouviam ruflar de asas sobre suas cabeças. Deviam ser pássaros que, assustados com a presença dos dois, deixavam seus ninhos e voavam. Mais adiante, encontraram uma frutinha vermelha e redonda. Começaram a tirá-las para cima a fim de atrair os serelepes. De vez em quando, gritavam para ver o que acontecia. Não acontecia nada. Parece que os bichos ficavam com medo ao ouvir os gritos e o silêncio. Então, era profundo. Nada se movia entre as folhas. Eduardo carregava a garrafa com água e os restos do almoço. Encontraram uma nascente e a água era tão pura que tornaram a encher a garrafa. Quando cansaram de andar, Henrique propôs. Vamos voltar ao lugar onde deixamos a canoa? Acho que já é hora de voltarmos para casa. É pena ter de voltar, respondeu Eduardo. Está tão bonito o nosso passeio. Por mim ficaria mais tempo. Henrique tornou a falar. Pode ficar tarde demais, Eduardo. Estamos longe do lugar onde desembarcamos. Andamos mais de uma hora sem parar. Então vamos voltar. Cada um tomou um gole de água e depois iniciaram a caminhada de regresso. Mas quem diz de encontrar o caminho? Eduardo dizia que era direita. Henrique afirmava que era esquerda. Ficaram assim discutindo. Durante uns instantes, depois resolveram caminhar para a direita. Andaram uma meia hora e não acharam o caminho por onde haviam passado. Henrique disse. Eu não disse que não era por aqui. É para a esquerda que devemos seguir. Vamos voltar outra vez. Eduardo espantou-se. Nem sei mais onde fica a direita e a esquerda. Onde é a esquerda? É por aqui, Eduardo disse. Eu me lembro que cortei os galhos desta árvore com o meu canivete. Vamos ver. A árvore parecia a mesma, mas não havia nem sinal de cortes de canivete. Henrique falou. Você sonhou? Nós não passamos por aqui. Foi por outro lugar. Passamos, disse Eduardo. Juro que passamos. Foi aqui que paramos para ver o sereleps pela primeira vez. Que absurdo, disse Henrique. Tenho certeza que não foi aqui. Aqui há frutinhas vermelhas e naquele primeiro lugar onde paramos não havia. Você está enganadíssimo. Onde estão então os cortes de canivete que você fez? Eduardo passou a mão pela testa. É o que não estou entendendo. Parece que foi aqui, mas não os vejo. Começaram a ficar inquietos. Pararam um pouco a escuta. Apenas ouviam o ruído surdo do rio que corria em redor da ilha. Resolveram então andar à esquerda. Entre cipós e galhos de espinhos foram abrindo caminho dentro da mataria. O rio parecia cada vez mais perto, mas nunca chegavam até ele. Eduardo disse de repente. Vamos parar para escutar pelo barulho do rio. Saberemos onde estamos. Ficaram imóveis uns instantes e ouviram o ruído do rio correndo sem parar. Depois ouviram galhos que estalavam perto deles. Eduardo segurou o braço de Henrique. O que será? Você não ouviu o barulho de galhos quebrados? Não é nada, disse Henrique. É o vento. Continuaram a andar. Quanto mais se aproximavam do rio, mais o rio parecia fugir. Henrique, até então calmo, começou a inquietar-se. Olhou para cima para calcular as horas. Viu as copas das árvores, o céu muito azul e nada de sol. Levou um susto. O sol já desaparecerá? Então era tarde? Devia ser quase noite? Voltou-se para Eduardo, a voz um pouco aflita. Impossível que seja muito tarde, mas parece que o sol já está sumindo. Eduardo perguntou. Pois você não tem relógio. Veja que horas são. Então Henrique contou que o relógio parara nas oito horas e ele não havia percebido. Com certeza, fora por causa da água que entrar no maquinismo. Não quisera contar antes para não alarmar o irmão. Eduardo assustou-se. Então vamos tratar de voltar? Pode ser quase noite. Você devia ter me contado isso antes. Temos de descobrir esse caminho de qualquer jeito. Mas não encontravam o caminho. Se andavam para frente, entravam cada vez mais na mata. Se andavam para a direita ou para a esquerda, a mesma coisa. De que lado estaria a canoa? Começaram a ficar aflitos, mas um não dizia nada ao outro. Andavam para diante e para trás, sem acertar o caminho. De repente, perceberam que não era ilusão. A noite vinha caindo rapidamente. E o que seria deles sozinho naquela ilha? E que pensariam padrinho e madrinha? Não nos vendo voltar na fazenda vizinha. Henrique murmurou. Que situação a nossa? Vamos ter calma e procurar com calma. Eduardo não respondeu e começou a andar para frente, como se tivesse certeza de haver encontrado o caminho certo. Henrique seguiu um pouco desanimado. Estavam cansados e suados. Enxugavam os roços com os lenços. Tomavam um gole d'água e continuavam a andar. Os espinhos de alguns galhos batiam nos rostos de ambos, mas eles não se importavam. Tão preocupados em encontrar a canoa, não pensavam noutra coisa. Quando ouviam ruídos estranhos na mata, paravam um pouco assustados. Um segurava no braço do outro e ficavam esperando. Não era nada. De repente, Henrique sussurrou. Estou tão cansado. Quase não aguento mais. Pararam então por alguns minutos e encostaram-se ao tronco de uma árvore grossa que havia ali perto. Henrique passou o lenço outra vez nas faces e no pescoço e pediu. Dá um pouco d'água. Eduardo virou a garrafa para baixo. Estava vazia, sem uma gota sequer. Henrique suspirou e quis fazer-se forte. Não faz mal, quando encontrarmos o rio, bebo bastante água. Olharam outra vez para cima, procurando o sol. Havia desaparecido. A claridade estava sumindo entre a folhagem. Breve seria a noite encerrada. Que fazer? Ficaram escutando durante alguns minutos para ver se percebiam o ruído do rio. Era cada vez mais forte. Mas de que lado estaria? O rio parecia roncar. Um ronco forte que não tivera antes. Eduardo perguntou com voz trêmulas. Será que vamos dormir nesta mata? Henrique fingiu-se muito animado. Se tivermos que dormir, dormiremos? Ora esta? E padrinho e madrinha? Ficaram quietos uns instantes. Depois Henrique disse. Eles vão mandar um camarada à fazenda vizinha. E quando soubere que nós não estivermos lá, ficarão tão aflitos? Nem fale, Henrique. Já estou tão arrependido. Se soubesse. Eu também. Mas o que podemos fazer? Temos que encontrar a canoa, nem que seja para andar a noite inteira. Eduardo teve uma ideia. Espere aqui. Vou subir nesta árvore. E de lá de cima verei onde estamos. É mesmo? Como é que não lembramos disso antes? Eduardo tirou o paletó e os sapatos e abraçou o tronco da árvore. Subiu até chegar aos primeiros galhos e parou quase sem fôlego. Henrique perguntou todo esperançado. Vê alguma coisa, Eduardo? Nada ainda. Espere. Vou subir mais alto. E desapareceu entre os galhos compridos, empurrando a folhagem para um lado e outro. Olhou lá de cima. Avistou o rio a uma certa distância. Suas águas pareciam negras sem a luz do sol brilhante sobre elas. Ouviu a voz de Henrique lá embaixo. Está vendo alguma coisa, Eduardo? Estamos longe do rio. De que lado ele fica? Veja bem. Sim, estou vendo o rio. Henrique tornou a perguntar a disfarção da aflição. De que lado ele está? Veja bem. Eduardo respondeu. Está em todos os lados. À direita vejo o rio. À esquerda também vejo. Não entendo. Henrique pediu. Veja bem, Eduardo. Não avista a canoa. Não, nada de canoa. Então desça. Eduardo desceu, mais animado. Calçou os sapatos e vestiu o paletó. Falou. Eu acho que a gente indo por este lado chega lá num instante. Então vamos. Vamos.